Uno Sporting 1.4 Olha que lindas rodas pessoal Pintado em grafite No aro 15 Esse adesivo aqui, olha que lindo Todo vermelho com cinza Escristo de portinho Aqui vem essa parte em preto Aqui ele vem em fibra de carbono Retrovisor pintado na cor Farol com máscara negra Top Aqui vem uma partezinha pintada em vermelho Lindo pra caramba Farol de milha Nós colocamos um teto em black piano Aqui ainda tá com a capa Vou deixar pra mostrar só na hora de pro cliente Mostrar pro cliente, né? Pra ficar bem brilhoso na hora Olha o brilho que é Coisa linda As portas tem esse detalhe em vermelho O volante tem detalhe em vermelho Os bancos Imagina esse carro aqui na época que ele era zero Vamos ver aqui O painel A chave dele Tudo com detalhe em vermelho Direção hidráulica Airbag Airbag Ali tem uma parte cinza Muito bacana Os bancos vem escrito Esportinho Em cima tem esse console no meio Olha que bacana Top, hein? Carrinho top Ar-condicionado Os vidros elétricos que eu não achei legal aqui Né? Poderia ser ali Nessa região, né? Mas pra você Tá dirigindo Ou às vezes Você já tá com o corpo pra lá E aí tem que Mexer aqui no botão do vidro elétrico Não acho legal Mas é gosto, né? Tivesse estudado e virado engenheiro, né? Carrinho super bacana Super esportivo Olha Coisa linda Ó, coloco uns Umas soleiras aqui Com o nome Vindo cá Super bacana O teto em black piano Na época não tinha ainda Farol em LED Senão com certeza ele já seria Ó O brilho do teto Isso que ainda tá com o plástico de Proteção Criative Então é isso, pessoal Vamos desligar aqui Beleza? Fui Tchau 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 Tchau